Agora, uma conversa no cenário radiofônico. Produção e apresentação, Ana Paula Machado Velho. Olá, estamos começando mais um Agora, agora entrando em programas inéditos. Começamos então a série de programas de 2017 e como condução desse programa a gente pega carona nesse grande problema que nós estamos vendo que é a Operação Carne Fraca. Um pequeno norte para a gente começar a conversar sobre o que a gente está comendo, o que está circulando para o consumo da gente diário. Consumir produtos de qualidade é uma das questões mais importantes atualmente. Afinal, a gente tem visto grandes problemas, não é só da carne. A gente já conhece as questões não só de qualidade, mas até de higiene na hora de comercializar esses alimentos. Então, a gente pode pensar que uma alternativa seja o incentivo ao consumo de produtos locais, mais perto da gente. E mais, a formação de cooperativas, a formação de grupos que possam, de alguma maneira, fazer com que esses produtos de qualidade, esses produtos mais saudáveis cheguem à mesa da gente. Um exemplo desse projeto está aqui na UEM. Na verdade, nasceu aqui na UEM. Ela foi gestada aqui na Universidade Estadual de Maringá, é a Naturingá, e é sobre essa cooperativa que a gente vai conversar hoje. Para falar sobre isso, a gente convidou o Edson Pilate. Ele é um dos idealizadores e também um dos coordenadores dessa cooperativa que já está funcionando aí e que a gente vai conhecer hoje. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Ana. É um prazer estar aqui novamente na rádio da UEM. A gente, primeiro, é importante a gente compreender o que é a Naturingá. Por que ela surgiu? Então, nós temos na Universidade o Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, o NADES, que também é um centro vocacional tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. O que é um centro vocacional? O centro vocacional é um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia que busca aprofundar a investigação, a pesquisa. Em determinado tempo. Isso, neste caso, na produção orgânica. Certo, então a gente tem esses dois núcleos aqui dentro e aí como é que eles gestaram a Naturingá? Então, são dois programas que integram o Núcleo de Agroecologia onde se busca dentro da pesquisa e também em ações práticas a partir dos projetos de extensão, viabilizar outra forma de consumo. Um consumo que seja baseado em princípios que não sejamos tão passivos quanto ao que nos é oferecido enquanto alimentação. Então, nós temos hoje um mercado de consumo que até 2013 estava muito aquecido no Brasil. os índices de consumo elevadíssimos e o que nós consumimos vem da indústria alimentícia. Então, essa indústria normalmente é controlada pelas transnacionais e ela produz um alimento que entra num ritmo da modernidade, digamos assim, da comida rápida, do chamado fast food, e que geram, não só pela composição desse alimento, mas também pela forma, pelo ritmo, pelo assodamento que é o dia a dia, a vida hoje, a correria que a vida moderna nos impôs, que se alimente de uma forma muito despreocupada. se come qualquer coisa, coisa rápida, lanches processados, ultraprocessados, todos os alimentos que comprovadamente têm gerado muitas deficiências e patologias em algumas situações à saúde humana. Nós tivemos um dossiê da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, nós percebemos índices preocupantes de elevação de patologias, principalmente de doenças, câncer, glifosato causando o autismo nas crianças e um aumento de 190% dos usos agrotóxicos no Brasil. Onde no mercado mundial, o aumento dos usos agrotóxicos também é alarmante, 92% no Brasil, chega-se a um aumento de 192% do uso dos agrotóxicos, dos agroquímicos e dos hormônios sintéticos também no crescimento animal, enfim. Temos o Wanderlei Pignatti, professor da Universidade de Mato Grosso do Sul, que fez uma pesquisa com leite materno, Então, 67 mulheres amamentando, 67 mulheres estavam com agrotóxico no leite materno. Nossa! Então, nós temos uma preocupação com a contaminação da nossa saúde humana, a partir da alimentação e a contaminação também da natureza, dos nossos rios, a nossa água. Então, é importante essa reflexão, quando se percebe que a pauta hoje no Brasil vem nesse ramo da alimentação, com essa operação da Polícia Federal sobre algumas empresas de produção. Nós percebemos também que é importante que se faça essa reflexão a partir de algo mais aprofundado, não apenas da forma como essas empresas atuam no mercado, o como elas manusem o alimento, como elas distribuem esse alimento. Também a política alimentar. A política alimentar e também o como a produção desse alimento é feita. Porque nós vamos à raiz do problema. De que existe um desafio hoje para a comunidade científica, principalmente com a grande dificuldade de estar atendendo demandas de mercado, que o mercado exige celeridade, exige eficiência, exige lucratividade, exige uma série de parâmetros que fazem com que a indústria tenha a necessidade de grandes quantidades, de um grande volume de alimento. De produtos na rua, né? Isso. Então, porque o consumo aumentou e aí essas empresas precisam atender a demanda de consumo. No entanto, o que não tem se preocupado muito nesse processo, nessa dinâmica, é com a qualidade do alimento. E o alimento vem cada vez sendo exigido com maior rapidez no processo da produção. E como a gente também não tem um governo que se preocupe com essas questões, muito pelo contrário, um governo que a gente vê cada vez mais corrupto, né? Exatamente. A gente acaba ficando mais vulnerável em relação a essas questões. Mais vulnerável. Nós temos visto, acompanhado pelas notícias, de que a corrupção é, de fato, endêmica. Ela existe em todos os níveis, em todos os partidos, em todas as instâncias. Nós tivemos agora a situação de prisão, o desvio de bolsas, né? Na Universidade Federal. É incrível. Então, nós temos desvio dos recursos, das bolsas, né? Então, nós temos, em todas as áreas, nós vemos uma cultura de corrupção, né? De vamos tirar proveito. E que, em algumas situações, acabam com questões fundamentais da vida da gente, como a nossa saúde. E como a nossa saúde. Porque, se nós temos que produzir um frango em 30 dias e não mais em 60, em 70, como o frango caipira é, né? Então, o frango solto no pasto. Então, nós temos processo químico de aceleração do crescimento, né? Com hormônio sintético. Então, nós temos uma consequência, né? Toda ação, ela tem uma consequência, sabe? Então, essa consequência desses hormônios, dessa gordura, na saúde humana, né? Ela é uma coisa que vai dar um efeito lá no sistema público de saúde. O sistema público de saúde, ele acaba demandando mais recursos, né? Para que os cuidados com a saúde humana, né? Com a parte curativa, né? Seja maior do que a parte preventiva. A prevenção à saúde é o professor José Osinaldo, coordenador do núcleo e do mestrado profissional em agroecologia, que na universidade sempre costuma dizer que ele quer fazer do Hipócrates o pai da agricultura, né? Que é pai da medicina. Quer dizer, você é aquilo que você consome. É fruto do que você põe para dentro. É. Então, você é aquilo que você consome, né? E a Naturingá, então, está preocupada com isso, com o que a gente põe para dentro do que entra pela boca, né? A produção orgânica, ela traz muitos benefícios, né? Porque é um alimento mais saboroso, é um alimento que tem maior cuidado, né? Com esses aspectos, tanto ambientais como da saúde de quem os produz, né? E a cooperativa, então, distribui esses alimentos. Então, os alimentos aqui na região, eles também sofrem com a geografia da região, né? Nós temos uma geografia bastante plana e que as derivas, né? Da pulverização dos agrotóxicos acabam atingindo a produção orgânica se ela não tiver toda uma proteção, toda uma cerca viva, né? E uma proteção desses agrotóxicos. As certificadoras são bastante exigentes, né? Nesses aspectos. Então, acabamos que aqui na região de Maringá, nós temos que buscar os alimentos nas encostas, né? Na região mesmo, porque em Maringá mesmo nós temos poucas exceções de produção orgânica, né? Porque o espaço não é muito... É mais a agricultura extensiva, né? É, porque se nós tivéssemos uma consciência de que os 1.400 agricultores, os pequenos agricultores de Maringá, né? Se desvincilhassem dessa lógica apenas econômica de arrendar sua terra para os grandes e plantarem sempre da forma convencional, nós poderíamos, a partir de um programa no município, com apoio da universidade, incentivar uma produção orgânica maior. Então, nós temos que buscar esse alimento, né? Em Paranacite, em Caloré, em Mandaguari, enfim, na região um pouco mais distante, onde tem uma geografia mais apropriada, de encostas, onde dá para proteger a produção orgânica dessa contaminação a partir da deriva dos agrotóxicos, dos agroquímicos. A nossa logística, ela foi montada, né? E a Naturingá é uma proposta de distribuição desse alimento, da produção orgânica aqui na região. Ela foi montada a partir de uma relação de suporte, de apoio, de assistência técnica que esses agricultores vêm recebendo aqui da universidade e também das entidades e empresas de assistência técnica, como a Ematera, a Biolabore, a ADOP, que são entidades que prestam assistência técnica em agroecologia para esses agricultores. Então, nós, a partir dessa demanda, né, de uma crescente produção do orgânico também aqui na nossa região... Precisava distribuir. Precisava distribuir. E a população aqui de Maringá e da região, ela também não tem acesso a esse alimento. Então, você busca uma rede de supermercados, você vai ver um ou outro produto processado. A cultura praticamente não tem também nas prateleiras. Então, nós não temos um acesso facilitado. Uma oferta de orgânicos. Uma oferta de orgânicos aqui na região de Maringá. Tem crescido, né, nos últimos dois anos. Também a partir dessas ações, dessas mobilizações que nós temos participado, né, não só promovido aqui através do núcleo e da UEM, mas também participado em diversas outras ações aí na cidade e que a busca pelo orgânico, ele tem aumentado, né. Segundo algumas pesquisas, o ano passado houve um aumento de 27% na procura do alimento orgânico aqui em Maringá. Que legal. Quem fez essa pesquisa? A pesquisa, se não me engano, foi a EcoCert, né, que é uma das... Que legal. ...certificadoras, né. Mas como é que funciona, então, a Naturingá? A Naturingá, ela disponibiliza, né, esses produtos, né, desses agricultores, através de um site, né, que é o www.naturinga.com.br. A partir desse site, o consumidor, ele pode fazer o seu cadastro no site e acessar ali os produtos, né, jogando para o carrinho de compras, sempre a cada 15 dias, né. Então, funciona como o e-commerce, né. É um e-commerce, né, um comércio eletrônico, né, em português. Desculpa, nossos ouvintes. É, o comércio eletrônico foi uma forma, né, de agilizar, né, o sistema de comercialização em circuitos curtos, né. Então, nós temos na Naturingá, esses produtos que são orgânicos ou agroecológicos, né, ou estão já certificados. É, os certificados, eles são os orgânicos, né. Então, para ser considerado orgânico, ele é um produto que precisa ser certificado, né. Se você tem um processo, né, de conversão da propriedade do convencional para o orgânico, né, que existe uma transição e uma conversão da produção, né, do produto para o convencional para o orgânico, de descontaminação do solo, de crescimento lá da área de proteção, enfim, você precisa também um manejo, né, com essas técnicas. Isso que se chama de agroecologia. Exatamente. Esse conhecimento que vai dar conta desse processo. Exatamente. Então, a agroecologia é uma outra maneira de produzir. Você respeita o processo natural no desenvolvimento, né, da planta, né, ou até mesmo na criação animal. Você não injeta, digamos aí, outros mecanismos artificiais, né, de crescimento, tanto animal como de controle de pragas e doenças, ou do manejo do solo, né. Então, você tem toda uma técnica que você tem que utilizar, toda uma base científica que tem sido base de estudo, de pesquisa também aqui pelo mestrado da universidade e também pela academia em todo o mundo. E você tem, nesse tempo, né, nesse intertício aí entre o agricultor sair da amarra do convencional e chegar até o orgânico, um período aí que nós costumamos dizer que o agricultor fica no limbo, né. Porque ele não pode vender como orgânico, mas ele também não pode vender como, ou ele produz como orgânico, mas tem que vender como convencional. Certo. Então, são esses produtos que já estão aqui na nossa região que são distribuídos pela Naturingá. São distribuídos. Então, assim, você pergunta os produtos que estão no site da Naturingá, eles são todos orgânicos? Não, não são todos orgânicos. Eles são orgânicos e agroecológicos. E como é que é feita essa distribuição? A cada 15 dias, né, nós abrimos, no caso, terça-feira, né, nós abrimos no site a partir daquilo que os agricultores informam que eles têm disponível para entrega na próxima quinzena, né. Então, a próxima entrega agora será no dia 31 de março, na sexta-feira, sempre às sextas-feiras, até a segunda-feira à noite, 31, então vai dar dia 26, 25 ali, que é a segunda-feira, né, até a segunda-feira você pode fazer a sua encomenda. Certo. O porquê na segunda encerra e aí os produtos só chegam na sexta-feira? Porque nós precisamos, a partir das encomendas feitas... Mandar para os agricultores. Mandar para os agricultores, para que eles escolham, preparem... E tragam para Maringá. E tragam para Maringá, né. Agora, chegando aqui, eu que vou buscar as minhas compras ou você leva para mim? Isso, você tem essas duas opções, né, você busca num ponto onde no próprio site tem um mapinha ali indicando aonde é o local da busca, né, que o cliente, o consumidor organizado, ele vá até o local para retirar esse produto. Ou então você, a partir de uma taxa de motoboy, né, a gente pode mandar o motoboy fazer a entrega a domicílio, né. Então a taxa de 10 reais, que é a taxa do serviço do motoboy para fazer a entrega. Então essa facilidade também de receber o produto em casa, então é uma coisa importante. Porque as pessoas hoje em dia, quer dizer, não mudou, porque nós estamos atuando de uma forma diferente, a dinâmica de vida das pessoas não mudou. Elas continuam naquela correria de sempre. Então nós temos que facilitar o acesso do produto orgânico para as pessoas. Então o que eu posso receber em casa? Dá uns exemplos aí de produtos que a gente pode obter nesse processo novo aí na natureza. Então nós temos dois tipos de produtos. Os in natura, que são os que estão mais aqui na região, então nós temos alfaces. Verduras em geral. Verduras em geral, temos poucas frutas ainda, né, a produção de frutas aqui na região é muito incipiente ainda, né, ela ainda tem que avançar bastante e temos também muitos produtos processados. Então temos que venda do circuito da rede Ecovida. O que é a rede Ecovida? É uma certificadora também, mas trabalha numa certificação participativa. Então a rede Ecovida, ela atua em todos os estados do sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E em todos esses lugares existem agroindústrias, pequenas associações cooperativas que produzem esses alimentos. Então eles trazem, então nós temos um circuito da rede Ecovida. Então o que é produzido lá vem pra cá, o que é produzido aqui vai pra lá. Nós temos feijão, arroz, temos óleo de coco, temos óleo de soja, vinagres, vinhos. Geleias, eu acho também, né. Geleias, né, das mais diversas, cookies, água de coco, enfim, nós temos farinhas, né, farinha integral, fubá. Então, na verdade, a Naturingá tá se fortalecendo e tá chamando o pessoal, então, pra participar e pra tentar modificar, né, esse circuito de consumo e também de cuidar da saúde. Isso, uma forma de atuar concretamente em dois aspectos. Uma, valorizando a sua saúde, né, o seu alimento, consumindo saúde e buscando preservar a sua família, né, desse envenenamento, né, que nós vivemos nesse processo de consumo desenfreado. E segundo, contribuindo, né, para a sustentabilidade, né, econômica, ambiental, social e política, né, dessa ação, né, que busca uma outra alternativa de produção alimentar, que não essa produção que está aí, que tem degradado o meio ambiente, que tem causado muitos problemas, né. É uma reorganização social, né, que a gente precisa. Então, nós temos um consumo consciente, é isso que nós falamos, né, um consumo consciente. Por que consciente? Porque você está consumindo com a consciência de onde está vindo aquele alimento, né, de como ele é produzido e de o que ele, de fato, tem de influência sobre o seu corpo, né, a sua saúde, a sua família. Você está contribuindo para a construção de um novo sistema, uma nova sociedade, uma nova economia, uma economia baseada naquilo que é suprir a sua necessidade básica. O gosto, o prazer que muitas pessoas têm em consumir produtos industrializados a partir do marketing, da propaganda, você... Transforma no prazer de você manipular aquele alimento e saber que tem uma relação diferente com o que você come. É buscar o prazer, é buscar o prazer naquilo que é o manuseio, né, do alimento, na produção daquelas... Que você transforma. É que você mesmo transforma. Vamos deixar, então, o contato de novo para o pessoal conhecer melhor a Naturingá? Então, nós temos esse contato através, essa busca, né, da compra mesmo através do site, que é o www.naturinga.com.br. Ele fala Naturinga porque não pode botar acento, então é www.naturinga.com.br, né? E também pelo WhatsApp, né, do 9944-3183. Hoje tem um 9 a mais, né, então é 999-44-3183. E fala com o Edson Pilate, é isso. Faz o contactozinho assim, falando, Edson, estou aqui querendo conhecer mais a Naturingá, é isso? Exatamente, estamos aqui à disposição. Edson, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho de vocês e a gente espera aí que o pessoal se agregue cada vez mais a esse grupo aí para transformar a sociedade mesmo, que eu acho que isso acaba transformando as pessoas por dentro, né? Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Ana Turingá, agradeço também esse grande apoio, né, a esse projeto, né, que é também um projeto de extensão aqui da Universidade, né, do Núcleo de Agroecologia, e que tem feito crescer, né, a nossa produção orgânica e agricultura familiar orgânica aqui na nossa região. Muito obrigado. Ok, então, nós terminamos aqui mais um Ágora, já disse para vocês que a gente começa, então, os programas inéditos de 2017, você sabe, quer falar comigo? Meu nome é Ana Paula e o meu telefone aqui é o 3011-4213. Um grande abraço e até semana que vem. Agora, uma conversa no cenário radiofônico. Produção e apresentação, Ana Paula Machado Velho.